Oi gente, tudo bom? Bom gente, hoje tem resenha e eu vou fazer resenha deste creme aqui da Keramax Bora! Hoje eu vou fazer uma resenha de cabelo, gente Tô aí passando pela transição capilar Transição capilar por que, gente? Eu não vou mais lá no salão onde eu ia E eu tô cuidando pro meu cabelo crescer Pra mim tá trocando de química Então, tô passando aí pelo processo de transição capilar Mas pra isso, gente Pra mim não ter que tá cortando o cabelo curtinho Eu tenho que cuidar muito desse cabelo aqui, ó Pra poder ele suportar Ele suportar até houver essa aí, essa mudança de química Mas eu tô dando um tempo pra fazer a raiz Bom gente, hoje eu vou tá experimentando Essa máscara aqui, ó Da Keramax E ele é pra cabelos quimicalmente tratados, né gente? Eu tô com química, né? Isso aqui é uma química Aí da beleza natural Mas breve eu vou tá cortando Tá cortando, tô cortando aos poucos Aqui, ó, meu cabelo agarra um monte de De bolinha de cama Então É... Eu vou tá cortando, gente Aos poucos Eu não quero mais passar por aquele processo dolorido De cortar o cabelo curtinho E ficar tratando O cabelo crescer, não Eu vou deixar o cabelo crescer Eu não sei se eu vou dar um intervalo de três meses Ou um intervalo de seis meses Mas Pra não tá cortando o cabelo curto Eu vou tá fazendo muito coque Muita trança Talvez eu coloque trança Mas Enquanto eu não Não fizer isso Eu vou cuidando do cabelo mesmo, ó Vou cuidando desse cabelo Pra poder Tá aí Recebendo Outra química E eu tô pensando Tô aí pesquisando ainda a química Que eu vou passar, né gente? Vamos lá testar esse creme Da Keramax Já tem uns dias que eu comprei esse creme E agora eu vou tá testando Ele é pra cabelo quimicalmente tratado, né? Que tá falando que é profissional É uma máscara de queratina Creatina E vinagre de maçã Vamos testar pra ver se é boa Ó Cadê a posição dela? Queratina Creatina E vinagre de maçã Vamos lá, gente Vou tá lavando meu cabelo Fazendo aquele processo, né? De passar creme nas pontas E depois lavar com shampoo Aí vou tá aplicando a máscara E no final vou tá condicionando Bora, gente Bora agora testar Essa máscara Olha, gente Consistência dela é boa Eu adoro máscara assim, ó Com a consistência bem firme Agora vamos tirar um tanto aqui Pra tá passando Bom, gente Eu estou sem tripé Aliás, eu estou sem aquela parte De agarrar o telefone E Tô me virando como posso Pra mim tá gravando esse vídeo Olha como é que o meu cabelo tá esquisito, gente Tá bem Bem castanho aqui assim, ó Mas o meu cabelo O natural do meu cabelo Ele não é preto Preto, preto, preto Ele nunca foi pretinho Eu que pinto muito cabelo de preto Mas o meu cabelo Ele Deixar Ele vai ficando assim Castanho Ele vai até clareando mais Mas Assim Eu não tenho pintado muito cabelo Ultimamente, não Mas eu preciso pintar Porque Eu tô cheia de fio branco Não dá pra ver Porque o cabelo tá molhado Eu tô cheia de fio branco Me dá fio branco na cabeça Desde os 20 anos de idade Aí agora com 28 Imagina 28 8 anos Arrancando fio branco da cabeça Porque eu arranco, gente Eu arranco os fios Brancos Mas agora eu vou parar de arrancar Porque A idade vai chegando, né E A gente vai Assim É normal Diminuir a quantidade de cabelo Então Vamos parar de ficar arrancando Vamos estar Eu comprei ele lá no mercado No dia que Eu fui comprar as fraldas Aí eu comprei esse creme Ele é pra cabelo Quimicalmente tratado, gente Mas tem pra Todos os tipos de cabelo lá Mas como eu tô com Química E eu quero Trocar de química Eu tô dando Aí uma Eu tô dando uma Atenção maior Pro cabelo Procurando Colocar no cabelo Aquilo que o cabelo tá precisando Gente Eu falo assim Um pote desse pra mim Só dá pra mim Só dá pra mim aplicar no cabelo Duas vezes E eu não sei porquê Eu sei porquê Porque o meu cabelo é muito cheio Por isso que eu Eu voltei a relaxar o cabelo Gente Porque o meu cabelo Ele é muito cheio E a tendência do cabelo crespo É ele crescendo E ele Subir Ele não abaixa Ele não pega Eu já tava com Um Um tamanho legal Mas ele não abaixava Ele ficava assim Aí eu fui E passei E o fato é encolhimento também Como eu falei Ele sobe O crescimento é pra cima Não mostra ele Aí eu fui E passei a química Voltei na beleza natural Eu me arrependi De ter ido lá Na beleza natural Gente Acho que na época Eu teria pesquisado mais Talvez passado em casa mesmo Vou agora parar aqui Pra tá adiantando um pouquinho Gente Já hidratei o cabelo Já finalizei E agora eu vou fazer Uma maquiagem rapidinho Vou lá na rua E o resultado do cabelo Gente Se o creme foi bom Ou não foi bom Eu vou dar Quando o cabelo secar Que vai melhorar um pouquinho E vocês vão ver Se deu brilho Se não deu Porque o cabelo ainda tá molhado Não tem como falar E é isso gente Vou passar aqui rapidinho Uma maquiagenzinha Basiquinha Me deu vontade de fazer Vou ir ali na rua Não vou fazer nada de marra Na rua Mas me deu vontade De fazer uma maquiagem Gente Eu estou sem plyme Mas eu vou passar base Assim mesmo Depois eu só Depois eu vou dar uma limpada Aí no rosto Bem limpo Pra tirar Mas me deu vontade De passar uma maquiagenzinha Na cara Muito tempo que eu não faço Uma maquiagem na cara Então vamos Eu acho que essa base Não tá combinando muito Com o meu rosto Porque Eu não tô pegando sol E o meu rosto Tá um pouco pálido E essa base Eu comprei ela Quando Eu tava indo muito Pra praia Pegando muito sol Aí minha pele Tava mais morena Né Passa um lado Pra vocês verem Até que Não tá aparecendo muito Não Não sei se é porque Ele é basiquinha Né gente Basiquinha Gente Antigamente Eu passava Muita base Por causa das manchas Que eu tinha aqui De espinha Era muita mancha Olha como é que a mancha Já clareou bem Tem mancha ainda Mas era muito Eu tinha muita mancha Aqui ó E Eu tenho evitado De passar Maquiagem Por causa Dessas manchas mesmo Que a intenção É clarear Né Então Mas hoje Hoje eu vou fazer Abrir uma exceção Hoje Deu vontade Que é uma cicatriz Gente Não repare Gente Meu dia tá sendo assim Um dia chuvoso Nada pra fazer Aí eu fiz uma hidratação No cabelo Já finalizei Inventei de fazer Uma Uma maquiagem Aí na cara Uma maquiagem Basiquinha né E vou lá na rua Comprar Massa Pra fazer bolo E é isso Gente É isso Não tem nenhuma novidade A novidade É essa mesmo A novidade É essa Caseira Ficar aqui Só dentro de casa É isso Gente Brincadeiras à parte Mas é Verdade Tá chovendo Horrores Aqui gente Tô pensando Se eu vou lá na rua Comprar É difícil Sair dia de chuva Gente É difícil Vamos lá na venda Gente Vou levar vocês No dia de chuva Caindo um pé D'água aqui Pra Comprar Ração do gato O trigo Fazer bolo E é isso Né gente Bora que bora Vou levar vocês Na rua Comigo Oi tia Ó gente Minha rua Minha rua Já é vazia Normalmente E ainda Com chuva Minha casa É lá No final Bom gente Minha hidratação É assim Eu passo o dia Inteiro Com o cabelo Secar E hoje Tá um tempo Úmido Tá chovendo É Provavelmente Vou dormir Com o cabelo Molhado Mas tive que Tive que Lavar o cabelo E gente Já vou falando Agora Porque Eu sei que o meu cabelo Não vai secar E o meu cabelo Assim Eu gosto Eu gosto Que o meu cabelo Seca De forma natural Claro que Eu acho legal Você usar o difusor Né Vou comprar até um Pra mim Porque eu tô sem E Mas eu gosto De secar ele De forma natural E o meu cabelo Ele demora muito Pra secar Ele é muito cheio Na raiz E E é isso Gente Gente Voltei Voltei Com o cabelo Já seco Gente Quando eu fiz A finalização Do cabelo Ainda era A tarde E agora Já vai dar 11 horas Da noite Já E o meu cabelo Secou Né Tava molhado Agora tá seco E Eu esperei O cabelo secar Pra mostrar Como é que ficou Ele seco Olha gente Muito boa Gostei bastante Assim Ela É uma máscara Pós química Pra quem tá Usando química É muito boa Ela contém Creatina Queratina E vinagre de maçã Para cabelos Quimicamente tratados Ele é bom pro cabelo Que é muito oleoso Na raiz E ressecado Nas pontas Que não é o meu caso Gente O meu caso É o cabelo Totalmente ressecado Meu cabelo Ele é totalmente ressecado Ele só fica Oleoso Na raiz Quando ele Começa a ficar suja E ficar oleoso Mas fora isso Ele é totalmente ressecado E eu assim Não quero mais ir lá Na beleza natural Eu tô fazendo Bastante hidratação No cabelo E eu vou ver aí Se eu vou Passar química Eu tô pensando Passar a sala online Mas ainda tô pensando Em casa Mas eu Eu tô pesquisando Bem Pesquisando bem Se eu vou passar A sala online E se eu vou passar Daqui a três meses Três meses Ou daqui a seis meses Mas assim O ideal O ideal mesmo Pra mudança de química É seis meses Seis meses pra cima Só que eu não quero Cortar o meu cabelo Eu não quero Quero passar por essa Transição capilar Sem tá precisando Cortar o cabelo curtinho Gente Eu já cortei o cabelo curtinho Né O famoso Big Shop Aí né Transição capilar E assim Foi um processo legal Porque muitos anos Que eu usava química E já nem lembrava mais Como que era o meu cabelo Mas assim É um processo Bem dolorido Gente O cabelo demora A crescer Nos primeiros meses O cabelo fica legal O creme pega A hidratação pega Mas com o tempo O cabelo Não pega mais A hidratação Vai ficando O cabelo ressecado E assim Não quero Passar mais Por esse processo De cortar ele Bem curto Então eu vou deixando Crescer E vou tirando as pontas Já tirei as pontas Esse mês Aí vai crescendo Vou tirando Vai crescendo Vou tirando Até me livrar Da química Da beleza E é isso Gente Gostei muito Dessa Dessa linha Que era Max Não sei se vocês Perceberam aí O creme que eu usei Para finalizar o cabelo Também é da linha Que era Max E gostei E gostei bastante A única desvantagem Desse potinho Aqui para mim É a quantidade De creme Gente Para mim Só dá duas vezes Ó Eu usei Já foi a metade Do creme Só dá para usar Aí umas duas Três vezes Dependendo Então é isso Gente Gostei bastante Gostei mesmo Não estou aqui Para puxar saco De produto Até porque O produto Não me paga nada E dá para vocês Verem que o meu cabelo Deu brilho Meu cabelo Estava ressecado Estava sem definição Ele deu um brilho Tá vendo Não foi por causa Do creme de pentear Claro que o creme De pentear Da mesma linha Ele também é bom Gostei bastante Do creme de pentear Mas quando o cabelo Está ressecado Creme nenhum Pega no cabelo Você pode usar O melhor creme Mas se o teu cabelo Está precisando De hidratação E está muito ressecado Não pega Não fica legal E o creme Pegou Que é uma beleza Por quê? Porque a hidratação No caso É reconstrução Porque é queratina E creatina E vinagre de maçã Esses daí Entra na etapa Da reconstrução E gente Gostei bastante Se inscreva no canal Gente Deixa o like De vocês Se vocês gostam De vídeo De dicas de cabelo Comente aí Para mim Está trazendo Outras dicas também Beijos Tchau Tchau Fui Tchau Tchau Tchau